Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, nesse dia 26, hoje é quinta-feira e a partir de agora você interagindo aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, nosso contato aqui que é o 997824426, fique à vontade para você interagir, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Isso, reclamações, denúncias, você pode estar enviando aqui para o nosso canal, fique à vontade. É quinta-feira, hein? Vamos em frente que atrás tá cheio de gente. Bom, a gente começa falando aqui sobre a morte da empresária Fernanda Cabral, de 42 anos, que lamentavelmente na última terça-feira foi vítima de um infarto, né? Ela foi socorrida até um hospital na cidade americana, mas não resistiu. 42 anos, muito conhecida, repercutiu aí as redes sociais, repercutiu as redes sociais, até o próprio esposo dela também comentou, falou, né? Falou da tristeza que estava sentindo, isso porque também deixou aí as duas filhinhas, as duas filhas, a Raira e a Alice. A Fernanda era a proprietária ali do bar e lanchonete Castelinho, isso, bem lá no final da Avenida Monte Castelo, com a 13 de maio. Flamarion, que era o esposo dela, trabalha há muito tempo já no DAE, Departamento de Água e Esgoto, aqui de Santa Bárbara do Oeste. E o sepultamento ocorreu ontem no Cemiteiro da Paz, às três e meia da tarde, né? Tá aí as últimas imagens da Fernanda. Era uma grande comerciante, hein? Uma pessoa muito boa, nota 10, e são coisas que acontecem na nossa vida, que você fala que a gente fica com aquele ponto de interrogação, querendo uma explicação, né? Mas o Jornal da TV S. Notícias, o grupo da Rádio Brasil de Comunicação, se concedoriza aqui, eu deixo aqui os nossos votos de pesares a todos os familiares, a vocês, amigos, aos clientes também, do Castelinho. A Delegacia de Inversigações Gerais da cidade de Campinas, veja só, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Sumaré e Campinas. Bebidas falsificadas, né? Rótulos falsificados. Olha só o que os caras, eles faziam, né? Lá no Jardim São Luís, em Sumaré, um homem foi detido, né? Suspeito de ser responsável por uma das casas que serviam como depósito. O local onde ele estava era usado como estoque de produtos prontos com tampas, caixas de bebidas e adesivos de marcas a serem colados nas garrafas. Tudo falsificado. Então quer dizer, você ia lá, no barzinho, você bebia lá uma gelada e por fim você pensava que estava ingerindo aquela marca e por fim não era coisa nenhuma, né? Olha só, sem falar que isso claramente aí é prejudicial à saúde, né? Olha aí, que barbaridade. É o local onde estava esse estoque de produtos guardados, tudo pronto, né? Com as tampas, com as caixas de bebidas. Os policiais encontraram várias máquinas para a confecção da... Agora ele não quer mostrar a cara, né? Tá vendo? Agora ela encoberta a cara. Mostra a cara aí, ônibus, né? Olha, né? A polícia, diversos moldes de impressões de bebidas, marcas famosas estavam na casa e foram apreendidas. Três responsáveis pelas casas foram detidos, ouvidos pela DIC de Campinas e na sequência é o que me mais dói, né? A justiça. A polícia, a polícia aprende, né? Faz o papel dela e a justiça é as leis do país. Solta, por quê? Eu tenho que responder em liberdade, né? Foram liberados. A investigação agora, ela vai prosseguir e vamos ver no que isso vai resultar. O Jornal da TV SB Notícias destaca aqui também essa lamentável informação de um pai que acabou assassinando as duas filhas, né? Um duplo homicídio, né? Que barbaridade, né? Que barbaridade! Um assassinato com as duas irmãs, né? Dentro da casa, né? Em Taquarituba, aqui no interior de São Paulo, poucos quilômetros ali da cidade de Bauru. O pai, ele tava segundo aí informações, com surto psicótico e aí a mãe teria saído pra trabalhar e a babá teria chegado, né? Só que daí ele falou assim, não, você não precisa tá aqui hoje não, porque eu vou ficar aqui com as crianças, né? Com as meninas. E aí foi dispensado, né? O serviço da babá. E nesse meio tempo, os vizinhos sentiram um cheiro de gás, vazamento de gás. Só que esse gás era feito pra assustar, né? As crianças, as meninas. Olha aí, os vizinhos chamaram, né? A polícia, o gato, né? O homem foi preso em flagrante. As crianças foram encontradas mortas dentro de casa, onde moravam. Olha aí que barbaridade! Duas crianças, irmãs, mortas em Taquarituba, interior aqui de São Paulo. As vítimas foram identificadas como Nathalie, de 5 anos, e Nathalie, de 6 anos de idade. Elas foram encontradas sem vida, com ferimentos no pescoço, dentro da casa, quase 6 horas depois que o pai delas, Nathanael de Lima, de 28 anos, anunciou que estava mantendo o refém. Segundo a polícia militar, uma das irmãs estava em uma cama e a outra no chão do quarto. A casa estava toda revirada, com vários cacos de vidro espalhados. O suspeito estava armado de uma faca, de uma arma branca. Pior ainda, de uma arma branca. A polícia agora vai investigar esse caso, esse fato que deixou todo mundo lá com medo. Nessa cidade ali do interior de São Paulo, Taquarituba. E agora uma investigação, né? Aliás, esse rapaz aí de 28 anos, o pai que matou as próprias filhas, ele trabalhava na lavoura, né? E até lá, no trabalho dele, ele já estava tendo aí algumas crises anormais, né? Da situação. Diz que começou a tirar roupa, né? Aí os colegas, o que você está fazendo e tal, né? Ele já estava tendo um surto ali. Só que, lamentavelmente, agora ele vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Agora a polícia vai investigar. Duas crianças, duas mortes. Uma de 5 e a outra de 6 anos. Onde que nós vamos parar nesse mundo, hein, minha gente? Onde que nós vamos parar nesse mundo? Quando eu falo que o país, que o Brasil precisa... O Brasil está o país da intolerância, né? Que o nosso mundo está. Que nós precisamos de orações. E é mais orações. Não precisa nem ter um programa religioso aqui, não. Mas é o que dá, visivelmente, dá para perceber. Falta a Deus no coração de muita gente aí. Pelo amor de Deus, né? Duas pessoas, duas crianças. 5 e 6 anos mortas. Vai saber de que forma, né? Se foi... Ela estava com perfurações aí no pescoço, né? As crianças, né? Cacos de vidros espalhados pela casa. E uma arma branca, apreendida. Uma faca. Quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência. Ontem o Nilson Araújo não foi que está presente. Né? Um problema aí nas cordas vocais, né? É, vai fazer o quê? Nós somos feitos de carne e osso, né? Não é verdade? É, mas é. Estamos aqui tentando fazer o programa. E conseguimos, graças a Deus, né? Mas está aí o nosso WhatsApp para você enviar denúncias aqui para o nosso programa. É o 997-8244-26. Um forte abraço. Boa quinta-feira. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, programa Espaço Aberto. Através da Rádio Brasil FM 81,9 e Brasil AM 690. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Um abraço. Santa Bárbara do Oeste. A Bárbara do Oeste. A Bárbara do Oeste. Obrigado.